Uma garota que ficou muitos anos para o Brasil, as pessoas vão esquecendo que há essa presença muito forte dela no contexto da arte contemporânea. Quando ela vai para os Estados Unidos, no final dos anos 80, ela vai trabalhar com a população da humanidade, não se encanta muito com a computação, mas nunca deixa de trabalhar com o computador. Então, com o computador, ele passa a ser um instrumento, uma ferramenta. O computador não é um negócio, mas é uma comunidade que nós vemos com os próprios trabalhos automáticos. Ou seja, há um trabalho de computação, mas a computação está a serviço, não é? Não há linguagem de funcionar. O que é interessante para mim nesse período é todo o movimento feminista que surge nos anos 70, cresce muito nos anos 80, sobretudo nos Estados Unidos. Ela vai estar em Nova Iorque, no centro dos movimentos feministas. E outra questão interessante, ela que trabalha a questão da mulher, ela se envolve de uma maneira a parte do movimento feminista, ou seja, ela trabalha o feminismo dentro de uma visão diferenciada daquela que se trabalha lá. Ou seja, havia ali dois sentimentos que você, por exemplo, na obra de independência e, digamos assim, de transgressão, transgredir com as coisas, transformá-las na sua essência, se possível. Então, nessa questão do corpo, ela já estava presente na obra brasileira, ela vai acontecer na Europa e ela persiste nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ganha um sentido novo, porque ela sempre trabalhou o próprio corpo. Nos Estados Unidos, ela começa a utilizar outros corpos, ou seja, fazer um trabalho em que ela dirige, digamos assim, outros corpos. E essa diferença tem uma diferença muito forte, que sai de dentro de si e passa a uma coisa que era ela em si, passa a ser ela e mais o outro, ou seja, há uma presença da mulher, uma presença do outro ao outro lugar. E isso, eu diria que é um aspecto novo. Embora, até formalmente, não tenha tanta diferença, conceitualmente, ela tem uma diferença muito grande. Este é alguém que se montou sempre com o corpo por expressão e, de repente, esse corpo, ele se estende, se expande no corpo de outra, não sei que mulher, mas de outra mulher. Eu chamo a atenção, porque agora há essa questão da família. A conciliação, há essa questão desse corpo coletivo. Mas é um conjunto da família. Há um afeto que os une, ou desafeto, mas enfim. Há uma relação imunicada de vivências na questão familiar. Aqui, também, me chamo a atenção, e tem um texto bonito da Greta, que eu acho que está na parede, para escutar o texto da Greta, que ela fala, vale a pena vocês lerem, mas ela conta como é esse retorno ao Brasil. Há todo um afastamento da família, até pela situação dela de artista, de transgressora, de vanguarda, e, de repente, a mãe doente, uma volta ao Brasil, e há esse reencontro com a família. E há, portanto, uma mudança estrutural em todo o cotidiano de forma da Greta. E essa volta, que está permanecendo, parece que prefere ficar no Brasil, depois de 40 anos para o Brasil, sei lá quantos anos. E, nesse retorno, que há essa reconciliação familiar, eu acho que uma coisa que emociona muito é essa delicadeza do tratamento dessas questões. questões muito dolorosas, esse trabalho de cima, a mãe no hospital, e ela assume a posição da mãe na obra ao lado. Então, essa relação, ela incorporar essa relação de morte, de fraqueza, de debilidade da mãe, e, ao mesmo tempo, fortalece uma a outra, ou seja, essa relação dominical. O que eu falei do outro, aqui aparece de uma maneira unida, ou seja, ela e a mãe, ela procura a semelhança possível com a mãe, no gesto, na boca, para a guerra. E algumas das séries que tem três, ela e a mãe, então, há intervenções sobre ela, intervenções sobre a mãe, que unificam ainda mais essa relação com a mãe e a mãe. Então, eu acho que é uma obra voltada para essa questão do afeto. Outro tema que eu acho significativo aqui é a questão do mito do homem. E só essas fotos, ela trabalha muito, dos anos 20, dos anos 2000 para cá, são coisas do cotidiano, coisas da banalidade desse trabalho. Então, ela no espelho, o neto brincando no chão da casa, ela de braço cruzado, de perfil. E essas questões, ela trabalha essas imagens, e essas imagens, ela vai recompor. Isso, na verdade, tem uma relação, e aí tem a questão do computador outra vez, a questão do conceito de criatão digital de um norte-americano, Timothy Pinkley. Eu acho que essa pessoa tem uma influência, tem uma relação importante na criação desses objetos. Eu fui procurar a obra do Pinkley, que eu não conhecia bem, e vi as imagens que o Pinkley produziu, etc. São completamente diferentes da Greta, quer dizer, ela pega um conceito, mas ela recria, retrabalha esse conceito e cria um conceito absolutamente pessoal. O calendoscópio da Greta difere essencialmente dos calendoscópios do Perfeito, isso que é interessante. Ele abriu as portas lá no Escola Visual Art em Nova Iorque, pra mim, pra ele poder incorporar esse espectro artístico, ele recriou um software onde eu poderia produzir o mosqueteiro inglês digitalmente, sobrepondo na minha imagem. Então, a gente trabalhou em muitos juntos, inclusive, ele veio no Brasil naquela introductiva, minha, Europa, França e Bahia, em 1988. A gente trabalhou em mãos juntos. Então, isso tem o José que ele recompõe, eu faço um espelhamento dele, e esse espelhamento espelha pra cima, espelha pro outro lado, forma um conjunto, e esse conjunto forma uma espécie de um moiré, um grande calendoscópio. E esse trabalho pode se expandir, porque, na verdade, não tem uma dimensão limitada. Ela criou um padrão que está exposto aqui em cima, mas isso pode se expandir. Por exemplo, numa outra exposição na Galeria Pilar, nós expandimos isso na parede toda. Então, é uma obra cuja dimensão não está definida, não está imitada. Ela pode se expandir. E, por último, o que eu acho interessante seria essa família memorável, talvez um dos trabalhos mais recentes dela, que, na verdade, é um álbum de família. Quando vocês devem ter tido essa experiência, quando você perde um álbum de família, toda uma emoção de tempo passado, toda uma relação, e, afetivamente, mexe com a gente. É difícil não nos mexer, de uma forma ou de outra. Eu acho que isso é uma espécie de uma autobiografia, um reencontro com o seu passado. E, de maneira que eu acho que conversa muito com esse projeto da Reconciliação, que são esses trabalhos expandidos de fotografia. Acho que, em tese, era isso. Então, a gente abriu uma conversa, para não ficar muito longo esse papo meu. Eu posso ler aquilo da parede? Pode. Porque é muito bonito. Isso é a Greta Valera. Quando minha mãe ficou doente e foi internada, eu estava no Brasil e pude ficar ao seu lado no hospital. Nesse momento, ela já não reconhecia mais as pessoas. Mas eu acreditei que ela me olhava e sabia quem eu era. Tivemos dois meses para nos despedir. Quando meus irmãos voltaram de viagem, ficamos todos juntos. Nos tornamos mais unidos do que nunca. Para mim, essencialmente, os dias de reconciliação foram muito significativos. Tenho certeza que, de alguma forma, ela providenciou aquele momento e que foi tão profundo. Parecia que minha mãe tinha organizado todo esse desfecho. Os três filhos juntos, trocando confidências e afetos. Isso é muito importante. E afetos. Afetos de irmãos que se reencontram e se despedem da mãe. Com maestria, reuniu a nossa família novamente. A família para a qual ela dedicou toda a sua vida. Que bonito esse texto seu. Que verdadeiro e muito presente nos trabalhos. Então, essa questão do afeto, isso que eu iniciei a minha fala. Toda obra da Greta tem alguma coisa de autobiografia. Toda obra dela tem uma coisa íntima dela mesma. Ou o corpo dela, ou as reminiscências, ou as lembranças. Inclusive, não apenas as aprazíveis, as dolorosas também estão aí, estão presentes. E reconciliar, significa o que? Significa que houve um rompimento. A reconciliação pressupõe no subtexto o rompimento. E quando se rompe, quando se trinca, por mais que se unem, há cicatrizes que permanecem. Então, a reconciliação, ela é diferente. Ela não é uma volta ao que era. Ela é um novo passo em conjunto. Sem deixar de ter os afetos, as diferenças e as margas do passado. E é isso que eu vejo no trabalho da Greta. A ideia é um pouco essa. Fala agora. Eu gostaria que eu fizesse perguntas sobre o trabalho. É mais muito interessante para mim isso. Porque é algum assunto que interessa para vocês que eu possam falar? Sobre o trabalho? Ah, eu vou ser ele já fazendo um link que você acabou de me colocar. Porque eu estava aguardando. Fala. Devorou, mas você chegou no final. A meu ver, numa observação muito importante. O fato de que toda a atividade que está aqui apresentada em reconciliações, não tinha antes de se colocar no servidor. Se reconcilia, eu vou ter uma oportunidade. Mas o que eu acho para você, peraí aqui, na informação desse ponto específico, é que a cultura Greta, ela não aflorou. Ela nos conta. Fala agora o termo, não é? Que é um pouco de cultura. Mas você tem vontade, digamos, entre esse corpo que põe para fora. Não é uma cultura propriamente vida. Mas esse aspecto da reconciliação, sobretudo nesse ponto de vista dessas cores. Bacana lá no início, você lembra da pós-modernidade, né? Quem não se lembra que se enxerga no mercado de arte em Nova York, nos anos 80, na primeira metade dos anos 80, colocando para fora a sua própria imagem, com aquelas cores, com aquela paleta específica, com pontos agigantáveis, que eram novidades para a nossa época. A fotografia também, sendo inserida dentro do mercado de arte, tudo isso eu acho que faz uma coisa bacana no sentido de traduzir. Eu coloquei, então, a observação minha, assim, que bacana, então, que a gente entende que para ter reconciliação ou de cultura, no entanto, que se alimenta, quero crer, sejam os aspectos positivos que se traduzem através das fotos, traduzem através das fotos, um grau, é muito bacana, de acerto. É isso. Então, uma observação. Outra coisa para cortar, eu acho que é importante dizer, colocar isso muito bem. Quando você imagina que a lei colocou em 1970, certas imagens sobre o que está hoje. O percurso é enorme, a mudança social da mulher. A mudança das épocas era enorme. E não só foram apenas os movimentos feministas, foram muitas coisas que ocorreram, que levaram. O que despertou naquela época, no final dos anos 60, essa coisa, foi a pílula anticoncepcional, que libertou a mulher e que causou uma explosão de movimentos, como chamar o tema atual, de empoderamento da mulher. Mas houve um momento muito grande em que havia uma oposição mulher contra homem, uma relação do feminismo contra o machismo, que não foi esse que a Greta se inseriu. Agora, é importante ver a força de você nos anos 70, exibir o seu corpo. E a performance do Becheroni, essa que foi para a Europa, que foi em Milão, que é uma performance importante, ela é muito nítida nisso. Ou seja, alguém que não aceita marras, ou seja, um subtítulo, um subtexto, um dogma, sabe, sociais, quer dizer, isso pode, isso não pode. Isso era uma grande discussão daquele tempo. Todo mundo, como tinha a ditadura, ficou muito forte para nós a luta contra a ditadura. Mas olha o trabalho de artistas como o Gershwin, como o Tosi, vocês vão encontrar uma série de temas que são de costumes. Aliás, volta o tema contemporâneo hoje, os costumes com esse governo que está aí. Mas naquela época, você vai ter obras que tratam com que há uma mudança social muito forte naquele período. por exemplo. Então você tem de um lado político, que não é o lado da Greta, a Greta vai para o lado do costume. Como que diz, eu quero ser independente, eu quero ser livre, eu quero ser dona do meu corpo, não manda do meu corpo. Então, essas questões, elas eram extraordinariamente divulguadas naquele período, no ano 70. E por isso que ela vai encontrar pessoas que estão trabalhando isso de melhor nível, que é a Marina Bernalvique, por exemplo, e o pessoal do Body Art, que vai se desenvolvendo no mundo inteiro. A Greta é, no Brasil, uma pessoa muito importante. Nessa época, tem outras pessoas trabalhando com o corpo no Brasil? Tem. Tem a Lígia Clark, que vai trazer aquelas coisas do sensibilizar. Tem o Helio Itzica, com o Parangolé. Você tem outros amigos trabalhando com o governo Granato, que aliás foi o professor seu, o Granato. Ela participa daquele ato do Granato, Mitros Vadios. e ela participa de uma instalação chamada Tenda. Os Mitros Vadios, acho que foi o último acontecimento importante, digamos assim, em que participou o Helio Itzica, em que o Granato aparece, e é uma questão corporal também, outra maneira de entender o corpo, em que ele diz, ele se veste de Titilo Matarazzo, e ele chega e diz, eu não sou o Titilo Matarazzo. Aquela performance. Ora, é o corpo, quer dizer, essa é a prefiguração. Eu sou isso, ou eu não sou aquilo. Ou eu finjo ser o que eu não sou. Então, tem uma série de questões interessantes, o corpo está aí presente. E a Greta está lá, com um trabalho absolutamente questionador. interessante ver o tempo, essa força, essa coragem, eu diria, de se colocar dessa maneira no meio artístico. E com bastante sucesso, não é? No meio artístico, não é? Escandalizando muita gente por aí, mas com muito sucesso no meio artístico. mas com muito sucesso. Vamos ver se alguém deu alguma pergunta? Eu tenho que ver. Você fez esse contato com o... Eu falava com o Paulo do Brasil e a gente fez o que é negar. Eu acho que não aconteceu. Eu não poderia voltar a falar com o Brasil. Aconteceu que eu tinha uma exposição no Rio de Janeiro. Então, eu tinha uma exposição no Rio de Janeiro. Era uma galeria arte global. E ela é ligada ao redor. E todo artista que fazia exposição lá, eles tinham acesso a um comercial. Cinco vezes por dia. E você tinha que conduzir esse comercial sobre você. Na exposição do Lomé, você passava esse comercial. Aí, eu sempre era indagadora. Não queria me pôr em frente à cama e dizer eu sou vidora fazendo meus arquivos. Eu estava querendo procurar um mídia daquele vídeo. Falei, gente, gostaria de criar alguma coisa nova. através da televisão, do vídeo. Posso brincar um pouco com as camas de você? Com a minha própria cara? E eu vou procurar sobre o meu trabalho. Então, eu pinto assim, pinto aquilo. E aí, comecei a brincar e deu essas distorções. E eu introduzi, incorporei na apresentação. Eu fiquei fascinada pela possibilidade de mídia, assim, de rapidez, do vídeo. E eu procurei a coisa mais próxima, que é a fotografia. Então, a partir daí, eu me motivei muito, fotografiei a minha cara. Veio várias vezes, em várias exposições, como várias, várias deus. Quer dizer, eu, que gênero, eu, é sexy, eu, professora, eu, professora. Aqui, várias imagens minhas. Onde eu desenvolvi depois na câmera escura, que naquela época não tinha coisa digital. Eu pegava a minha imagem e distorcia na revelação. E isso, eu, eu, peguei a fotografia, não como fotografia, mas como uma direção, um meio de criar. Entendeu? Então, fazia aquelas imagens, várias imagens da mesma cara. Onde eu sempre tive uma preocupação estética muito grande. Eu criava, assim, uma sequência agoniosa, refotografava e produzia um trabalho final, que vocês podem ver lá embaixo. Então, foi assim que eu comecei a ir. Fiquei fascinada. Mais tarde, depois, quando era digital, na computação que o Fábio falou, eu procurei esse meio também, Photoshop. Então, eu estou sempre pesquisando coisas novas. Até hoje, eu estou assim, fascinada com o Instagram. Eu me saio de lá. Logo, logo, eu acho que estou criando uma coisa também. Eu sempre tenho essa preocupação. O que está acontecendo no mundo? Mas eu também acho que você tem uma mistura muito grande, assim. Você não é só fotografia azul. Tem muita fotografia no trabalho da Greta, mas ela trabalha com praticamente todas as mídias. Inclusive, nesses trabalhos daqui, ela trabalha com colagem. Ela usa o suporte da fotografia para conseguir... Ela só usa o suporte da fotografia para criar o trabalho dela, sabe? Inclusive, todos esses daqui. Ela usa pastel oleoso, tem trabalho. Ou se não, ela usa até esse material trateado, que é o quê que tem aqui? É... Alumínio. Alumínio. É, tipo as coisas com aquela alumínio. Enfim, a fotografia acaba sendo uma consequência, né? Exatamente. Para você conseguir... de expressão, né? Você trabalha muito mais expressivo. Não importa se é fotografia, se é pintura, se é desenho, se é colagem, se é traduz, se é vídeo, se é performance. É, se é performance. Ela trabalha muito a tudo. Quando você começa ali na Greta, ela trabalha com performance. Ela trabalha com videoarte, ela trabalha com fotografia, com pintura, com desenho, com gráfico cultural, com serigrafia, com várias formas de fotografia e gravura. É, é um tema só que desenvolve várias vídeos, né? Cada mídia, eu fico fascinada por aquilo que eles podem te dar como mídia. Então, eu vou andar bem. E eu acho que uma das coisas que mais vem fazendo sobre a Greta, porque ela quer, ela faz questão de se manter atualizada. Então, ela, por exemplo, o Instagram, como ela está falando agora, ela é super ativa no Instagram, ele tem que seguir a Greta cada vez. Ela vai lá, ela faz stories, ela guia, ela manda guia, ela quer download, tudo que tem de tecnologia, a Greta quer saber e ela quer estar acompanhando. Ela gosta de acompanhar isso. Inclusive, eu acho que uma grande... O que influencia muito essa produção são os seus netos. Então, ela vê os netos, sei lá, o neto dela vem com chapéu todo coloridão da Disney. O neto está filmando. Ela quer o chapéu para ela, porque ela quer usar o neto e neto dela. Então, ela também tem essa preocupação com o que está acontecendo na atualidade, sabe? E eu acho que é isso que também faz o trabalho dela ter esse lado tão ganguado. Então, quando ela estava... Assim, hoje em dia tem tese falando que ela era uma das primeiras artistas feministas brasileiras. Inconscientemente, eu acho que teve uma... Quando ela estava produzindo, ela não tinha uma consciência que aquilo era um trabalho que falava sobre a mulher. Mas era uma coisa que vinha de dentro dela. Assim, é uma coisa que vem muito mais, assim, do seu emocional e que vem do inconsciente. E uma observação, assim, hoje, eu também percebi isso hoje. Está acontecendo simultaneamente duas exposições da Greta. Está acontecendo essa exposição aqui, que é a curadoria do Fábio, com os trabalhos mais contemporâneos da Greta. E lá embaixo do subsolo tem os trabalhos vintage. E o que eu acho interessante é que os trabalhos vintage, a curadora, ela tem 30 anos de idade. Então, ela tem uma curadoria de uma... é uma curadora nova, mostrando um trabalho dos anos 70 da Greta, que também é uma produção de uma artista nova, mas que hoje em dia passaram, sei lá, 50 anos daquela produção. E aqui tem um trabalho contemporâneo e é um curador que também tem muito mais experiência e está aqui mostrando um trabalho com curador mais velho, que tem outra bagagem, trabalhando com um trabalho contemporâneo dela, sabe? Então, tem toda essa... essa outra posição, assim, sabe? E acho que complementa, sabe? Você vai lá embaixo, você vai ver uma exposição dos trabalhos vintage, tudo preto e branco, mas com uma curadoria mais... uma jovem curadora. E aqui o trabalho contemporâneo de um curador que já tem outra bagagem de curadoria, e que tem outra experiência. Então, eu acho isso interessante, sabe? Preta, o tema álbum de biográfico é sobre formas de desenvolver, ou você se parece a produzir? O autobiográfico, ele está naturalmente inserido em mim, porque através de mim eu vejo o mundo. Então, eu, por exemplo, tive uma performance no Estados Unidos que eu fiz, quando eu morava lá depois de um pouco catastrófico que eu tinha no Chelsea, então, no meu quarto. Então, a adrenalina estava toda assim. Eu uni 100 artistas que voluntariaram para participar de um script que eu escrevi sobre Goya, Lamarja, onde eu era a Lamarja, e cada artista tinha que interpretar com, através do meio dele, eu. Então, não tinha só artista, tinha arquitetos, engenheiros, cientistas, foi aí que eu conheci o tipo de greco. Era uma produção enorme, foi um tipo de teatro de um dia, acontecimento incrível. Então, eu tenho muito interesse em colaborar e participar com outros artistas e ter câmbio assim, inclusive com a arte passada. Você nunca quer, o que eu sinto é que você sempre quer aprender. Sabe? Ela está sempre, sei lá, eu e a Greta, antes de falar todos os dias, né? Até quando ela está de férias, ela vai ir com a família, está lá escrevendo para mim. Fala, Greta, sai de férias, de segurança, deixa que eu resolva as coisas. Ela tem essa preocupação enorme, porque ela é super cuidadosa com a produção dela, ela vai fazer tudo. Ela fala, perdendo ali, copie em todos os e-mails. Eu falo, Greta, não vou te copiar porque você vai ficar maluca, tem coisa que ela não precisa ficar sabendo. Deixa que eu cuido, não vou, confia, deixa que eu passe. Ela tem toda essa preocupação que ela quer saber, passo a passo e acompanhar toda a produção. Eu esqueci que eu estava falando. Tá certo. E obsessiva. É, mas eu acho que o seu trabalho mostra isso, sabe? Essa sua preocupação, não é obsessiva, é a repetição, é a perfeição. É, ela tem esse cuidado, ela quer ter esse controle de todo o processo, porque no final das contas, é sobre ela. Ela que é artista, é o nome dela que está lá. Então, ela tem esse cuidado de estar presente em tudo o que está acontecendo, passo a passo. É, muito interessante agora ter meu trabalho do passado, sendo revisto, parece que eu estou do lado de fora, assim, estou vendo todas as pessoas, assim... Mexendo. Eu estou desesperada, meu Deus, parece que... Fiquei muito interessante. Sobre esse processo de criatividade, você sempre é virtual, cada projeto, ou é lindo? É lindo. E cada projeto, ele, eu acho, de acordo. Então, estamos com esse problema. Eu acho que não há afastamento do... É o que a Fernanda estava dizendo. Um afastamento na hora de pintar, na hora de produzir. Eu acho que ainda 24 horas por dia. É, a minha cabeça passou. É isso aí. É um processo... É certo. Por isso que é um intricamento com a vida dela. Exatamente. Quem fica perto dela enlouquece, né? É meio louco, né? É. É meio louco, né? Porque esse processo, o processo criativo, ele não tira o fio da tua barba. É, né? É porque eu acho que a novelização não tem controle. Eu acho que você ser artista, ela é uma coisa que você escolhe. É uma coisa, assim, que vem de dentro, sabe? E eu acho que a Greta, como eu vejo, eu vejo que ela é a... Ela é a representação do que é ser artista. Porque ela tem... Você não dorme. Tem uma coisa que vem de dentro, tipo, a arte te chama. Uma coisa que pulsa, sabe? E você vê muito, tipo, convivendo com a Greta, você vê isso muito presente nela, sabe? Ela tem... A demanda de criar é uma coisa que tá lá o tempo todo, assim. E ela diz isso. Quando ela era mais nova, quando você era casada, que teve os seus três filhos e tudo mais... Ela não tinha como ela fugir da criação. Não tinha como... Não foi uma coisa que ela escolheu, sabe? Parece que até é uma coisa meio... Mas é uma coisa... Ela te chamar... Assim, foi um quadro... Não chamado, mas é uma coisa que vem de dentro. Ela precisava produzir. Ela precisava fotografar. E mesmo que não tinha consciência do que ela tava fazendo, do rosto das transformações, ou dos altos fotos, porque ela não... Quando você tá muito vivendo com a atualidade, É diferente de você olhar daqui 20 anos do que você produziu 20 anos atrás, sabe? Você consegue olhar de fora. Você tá lá o dia todo... Eu acho que ela não sabia o que você tava fazendo. Você só tava fazendo porque era uma coisa que vinha da alma, sabe? É natural. É natural exatamente. Eu acho que... Aí é a poesia do trabalho dela, sabe? Aí tem a força. E a vida faz parte de uma coisa só. Não é uma coisa programada. Por outro lado, tem método. Tem rigor. Tem seleção. Isso tá bom, isso não tá. Isso precisa melhorar. Quer dizer, tem... Não é uma... Não é uma enxugada. Não é uma água solta, entendeu? É uma coisa contínua, mas tem intenções, tem método, tem organização, tem trabalho. É... Porque você trabalha com várias plataformas, você vai começar a trabalhar mais ao mesmo tempo. Ou você é mais ideológico, não é uma educação? Eu prefiro... Eu prefiro... Eu prefiro... Eu prefiro... Eu prefiro... Eu prefiro... Ela é artista. Ela mistura tudo. Ela tá aqui. A gente tá fazendo... Ela tá fazendo lançamento do catálogo hoje. Ela tá me perguntando sobre o que que tá acontecendo em abril. Ela fala, vamos primeiro lançar o catálogo. Daí amanhã a gente compete na exposição de abril. E depois a gente vê uma coisa... Já tô melhor. Ela fala, como é que você vai ver? Tem 40 minutos. Porque a cabeça dela tá assim, ó... Tchut, 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 tudo junto. Tudo junto. Tchut, tchut. É... Hoje... Um artista, um figurante... Esquerque... Ele desenvolve o trabalho dele, é parte da figura da criança. Então, muitas vezes, ele encontrava... Essa é um fotógrafo com esse praegreificar o trabalho. Mas eu já tenho ideia, assim... A concepção do... Do trabalho, né. No... No seu processo... De execução, como funciona? O meu processo ficou muito valido, né? Foi uma coisa espontânea, quer dizer, foi uma coisa espontânea. Eu me fotografei porque eu queria pegar aquelas imagens e me distorceram. Era um autoridade. Às vezes, eu pedia para alguém apertar o gatilho. Então, mas eu mesmo sagiava, eu mesmo guiava o que eu queria. E até engraçado, acho que na última abertura, só aqui, filha, ela falou para mim que quando era criança, estava produzindo trabalho, daí ela queria entrar no carro. Não, filha, agora não dá, porque eu estou aqui no meio de uma coisa. Espera um minutinho. Fechava a porta. A gente tem uma artista que eu admiro muito, que eu admiro muito, que eu admiro muito, Cid Sherry. E, assim, ela fez o processo também, que eu não tinha que fazer. Eu gostava do Francisco Beco, eu gostava dos inspeccionistas alemães, eu gostava dos inspeccionistas, de Inuência, Jasper, John, todos os americanos, quer dizer, um pouco de tudo, assim, naquela revisão, sempre tem influência. O visual fica gravado a tudo, e aí você conscientemente vai usar. Entendeu? Eu também acho assim, olhando de fora, né? Porque a gente conhecia faz tanto tempo assim. Mas a Greta, você para pra entender a história da Greta, assim que ela veio, ela nasceu na Grécia, mudou pro Brasil, saiu de casa muito jovem, cada um jovem, com uma família judia, teve filho muito novo, nova, vem de uma época de ditadura militar, sei lá, de uma repressão, não só de repressão social, mas de repressão da mulher e da família, de toda a situação da família, não da família, mas de uma situação de religião e tudo mais. Você vê a produção de autofóbicos, né? Faz muito sentido. Porque talvez ela não tivesse consciência, hoje em dia, falar sobre feminismo, falar sobre igualdade dos alunos, é uma pessoa muito mais presente. Mas pensa 40 anos atrás, como será que a mulher se sentia? Sabe? E eu acho que talvez o trabalho dela expressa exatamente isso, sabe? O que estava acontecendo naquele momento, não só na vida dela, mas na sociedade, sabe? Não sei. É só falar outra coisa, que não aparece aqui, nenhum dos dois grupos, nem lá até o quadro mesmo. Ela desenha muito bem, tem trabalho de desenho, tem trabalho de pintura. Ela participa, na verdade, ela participa fora da cena, mas de um filme de Hollywood, com Gregory Peck. e ela faz a pintura no roteiro. Ele é pintora ou ela? Ele é pintora. Ela é pintora e pinta o retrato dele, o Gregory Peck. Então, quem fez essas pinturas foi a Greta. E é boa pintura e é bom retrato. Ela fez uma série que está publicada em livro, uma série de retratos de pessoas importantes que nos anos 80, não é verdade? Anos 80. Anos 80. Anos 80. Aí o livro. é muito amplo no conjunto da obra dela. Agora, ela está fixada nessa questão, e essa questão é pequenininha. E interessante porque eu acho essa obra dos retratos um trabalho fora um pouco da sua obra. Aliás, ele me perguntou, eu sempre me relacionava comigo mesmo, esse trabalho é um trabalho que eu disse para o Brasil. Eu levo assim, o Brasil não preservava a própria cultura naquela época. do Brasil agora. Então, eu queria preservar, através dos personagens, a nossa cultura, a nossa história. Por isso que eu fiz esse trabalho. Isso foi antes de eu mudar para os Estados Unidos. Foi um presente para o meu país. Quer dizer, não era eu que estava lá, mas era... Era um registro de memória, não é? O importante é ver o desenho, não é? A questão da técnica, eu vou dizer, tem método, tem técnica, tem conhecimento. A intenção é uma reconciliação com a arte brasileira. É, esse aí é uma questão. Na verdade, talvez... Como você vê o artista, a produção artística, o mercado de arte, como você se reconcilia com a atualidade, tendo uma experiência internacional grande, né? Como todos aqui colocaram. E, atualmente, como que você busca essa reconciliação com a arte brasileira? Pô, eu... Eu não estou muito bem comparada. Até que eu já estou... Enquilhada. Ele tem as nossas perguntas de história, como eu tenho tudo em relação com a obra. Eu fiquei praticamente desconhecida, porque fiquei 45 anos fora do Brasil, e lidei com isso, quer dizer, com o gasto do zero. Eu não estou vindo aqui dizendo... Entendeu? Então, eu estou aprendendo na realidade. O que que é o Brasil de agora? Eu acho que estarão... É, é importante. Vocês compreendem... É... 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 Muito, assim. Acho que está de bom tamanho, não. O assunto fica até a noite inteira, né? É... Alguém tem mais alguma? Não. Fala, por favor. É que, Renato, eu aprendi muito a ver a discussão de seleção do programa, de conversar com ela, de entender o modelo de falar muito, como esse foi o conforto, né? Na tela, ela foi o calor, como a expressão do carácter, com a liberdade na honra. É... Quando a gripe, quando a gente se sabe, 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 que é uma cháula, que é uma pefócrita da cháula, ela está entendendo a obra dela, né? Ela é uma essência a obra, assim, e a essência dela é a perfeita, da linguagem artística, né? E eu acho que isso, como passar os anos, todo esse resgate da obra dela, né? e as pessoas tomando conhecimento aqui no Brasil, no sentido mais amplo do trabalho dela, agradece todo mundo. E a gente vive hoje em situações em que muitas pessoas saem do problema social, são situações que viram notícias que a Greta já trabalhava isso lá atrás. Então, ela tem uma coisa de atualidade, coisas que ela fez nos anos 60 e são extremamente atuais nos anos que a gente está. No 2020, como está todo mundo dizendo, por aí. Então, eu acho que é uma artista que tem um percurso difícil no começo, que eu acredito que teve muita, a gente já conversou sobre isso, muita coragem para pôr a cara para fora, para bater, independente de se fotografar, ela pôs a cara para fora, respirou fundo e foi. Então, eu acho que as artes clássicas, o ser humano das artes visuais, tem um legado muito grande, ganhou um legado muito grande, por relação a ela, dessa performance toda, dessa reconciliação, que a gente conversou bastante sobre isso, e sobre essa integração que aconteceu com a família, e todos nós temos, com a mão de outra, algumas reconciliações, seja no âmbito pessoal, que a gente se reconcilia com a gente vida, ou no âmbito familiar. Essa foi a minha experiência, com a Greta, desde que eu a conheci há dois anos atrás, e a gente veio trabalhando essas coisas com ela. Foi muito importante para você, obrigada. Obrigada.